Oi gente, eu vou dar continuidade aqui no vídeo, no caso esse aqui vai ser o parte 2. Pra quem não viu o 1 ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aqui é o espaço da cuba e como eu falei no primeiro vídeo, a gente deixou um espaço menor porque a gente não tinha a cuba ainda pra saber as medidas. Já compramos a cuba, agora o Robson vai cortar ali, de acordo com o tamanho dela. E vai tirar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ele vai desenformar. Que teve algumas pessoas que pediu pra mostrar desenformando, tá? Aqui ele já tirou a parte do cooktop, cortou aqui o madeirinho que tava embaixo e tirou a madeirinha ali, igual ele vai fazer ali agora. Deixa eu explicar pra vocês como que a gente vai fazer pra cortar o tamanho exato da cuba. Botamos a cuba ali no lugar onde ela vai ficar, o Robson mediu aqui, ó, daqui pra cá e lá na outra ponta, a mesma distância pra ficar o espaço aqui certinho, tá? Não ficar uma parte, não ficar torta. E aí, agora vamos riscar aqui, ó, em volta de toda a cuba e depois que riscar aqui, a gente vai medir essa borda aqui pra cá, ó, da onde começa aqui mesmo, pra cá e vamos dar o desconto que é dessa bordinha aqui, tá? Então a gente não vai cortar aqui onde a gente vai medir, a gente vai cortar aqui dentro. Tá aí agora onde ele tá marcando é o tamanho exato onde a cuba vai encaixar e essa marcação de fora é até onde a borda da cuba vai. Então ele vai cortar nesse risco aí de dentro onde ele tá fazendo. O porcelanato que a gente vai usar é esse aqui, esse aqui é o Elizabeth. Eu queria o portinário, mas eu não consegui achar branco e aqui onde eu moro é muito ruim pra achar essas coisas, mas então eu não tive opção de escolha. Então eu acabei comprando esse mesmo, que é o Elizabeth 80x80. Eu queria de 1,20m por 60, mas também não achei o branco. Então, como eu falei, eu não tive opção, né? Ele é o porcelanato polido, branco, porque tá sujo. Na verdade ele é 84x84. E outra coisa também é que eu queria ele massa única, eu acho que é massa única que fala que isso aqui é da mesma cor daqui, no caso teria que ser branco, mas eu não achei. E só tinha assim, eu acabei pegando assim mesmo. Então isso aqui vai ficar mostrando na parte da área molhada, mas a gente vai tentar dar um jeito de um acabamento aqui pra não ficar mostrando essa cor aqui, tá? Tentar passar uma massa plástica, alguma coisa. Aí eu falo pra vocês o que a gente fez. A massa plástica que a gente vai usar é essa aqui, é o Emberê, é massa adesiva plástica, essa aqui branca, que o meu porcelanato é branco, e ela vem com esse catalisador, uma mistura que bota nela. E eu acredito que a gente vai usar umas três, compramos três. Ali ele tá cortando o pedaço da bancada onde vai ser feito o buraco da cuba. O nosso porcelanato é de 84x84, então a gente marcou ali a largura da nossa bancada que é 60, só que a gente cortou com 61. Tem que deixar um centímetro passando pra frente, que é onde vai fazer o corte 45 graus, tá? Então se sua bancada tem 50 de largura, você corta o porcelanato no tamanho de 51. O nosso, no caso, foi 61, porque a bancada tem 60. Ó, tirei o centro da pedra, marquei a borda da cuba por aqui. Como aqui tem um centímetro e meio, eu botei mais meio centímetro de folga e marquei dois centímetros aqui pra dentro. Em todo lado eu marquei dois pontos. Fez um pontinho aqui. Aqui fez mais um pontinho com dois centímetros, né? Isso. Aí... Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aí depois só liga. Isso. Botei o esquadro nos riscos e passei... Pode ser uma régua também. Fiz os riscos retos. Aí depois, com a própria cuba, a gente coloca aqui, ó... Ah, tá. No risco. Ligando. Quando encontrar aqui... É, a linha aborda nesse risco aqui e no outro risco de lá e faz o risco de lápis aqui. Aí você vai fazer nas quatro pontas assim. Lá também. Lá também. Aqui e aqui. Aí riscou, é só cortar aqui, ó. Agora vai fazer primeiro os cortes reto aqui. Depois o corte reto aqui. Ali. E aqui ele vai ir fazendo aos pouquinhos e depois a gente vai acertar na lixa. Isso. E aí, como eu falei pra vocês, primeiro ele faz o corte assim. Em todas as laterais. O corte reto. Depois ele vem cortando o cantinho, mas ele pega só em cima no esmalte do porcelanato. Ele não aprofunda, tá? Ele vai fazendo um cortezinho ali por cima só pra marcar. Depois ele faz um corte tipo um X no meio ali da cuba pra tirar o excesso ou o pedaço do porcelanato. E depois ele vai acertando com a própria serra ali os cantinhos. E finalizamos na lixa. Usamos lixa de ferro. Uma daquelas bem grossa mesmo. E a gente teve muita paciência e fomos lixando na mão porque a gente não tinha aquele rebolo, aquele negócio pra fazer o acabamento ali. O rebolo é um negócio que você vai botar lá na lixadeira, se eu não me engano. Eu não sei exatamente onde que encaixa, mas é uma peça pra você lixar os cantos assim. Você pode procurar saber, se informar sobre o rebolo. Como a gente não tinha, a gente usou a mão mesmo e fizemos o acabamento do nosso jeito, do jeito que deu. E aí ele tá fazendo o furo onde vai vir a torneira. Ele tá usando esse negócio aí que é serra-copos que coloca na furadeira e aí vai furando devagarzinho. A gente foi jogando água. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o gabarito que o Robson fez pra cortar a pedra. Aqui ele botou uma tábua. Aqui tá esse corte porque ele fez o corte da pedra e aí cortou aqui junto. Aqui tem uma mesa e aí ele botou esse paralelo. Aí ele botou pra apoiar a serra e não correr. No caso, ela vai passar aqui certinho já de acordo com a medida que vai pegar aqui num porcelanato. Bota aí, né? E aqui embaixo ele botou uma madeirinha assim, ó, pra apoiar o porcelanato. Aí aqui ele vem com a serra, no caso, vai apoiar aqui, vai vir com a serra e vai pegar aqui assim já. E vai cortar o 45. Aí se tiver dando diferença ele vai botando umas coisinhas assim até chegar aqui na medida certinha. E aí ele tá fazendo o 45 graus e ele deixa sempre um espacozinho de um milímetro até chegar no esmalte, tá? A serra não passa exatamente ali perto do esmalte do porcelanato não, senão fica todo picotado. Então é bom você cortar assim certinho, dando um espacozinho. E aí você vai ter que calcular e ver quantas peças assim você vai precisar com 45 graus, tá? Peça que encontra, peça com peça e tem que ser assim pra ficar aquela aquela quina certinha. Depois que ele corta ele vira a peça e faz esse acabamento ali pra deixar um pouco mais certinho. O Robson tá fazendo a marcação do cooktop e a emenda de um porcelanato no outro vai ficar bem aqui assim ó, quase no meio. Então ele botou uma pedra aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá. Aqui tá onde vai vir a curva aí aqui ficou faltando um pedacinho que vai ser uma emenda aí aqui vem a outra pedra sobreposta aqui ó por cima dessa então essa parte aqui vai ser a área molhada tá? E a área seca é feita com o próprio porcelanato a gente vai botar assim um sobre o outro, tá? então aqui ó o lugar a área molhada aí aqui vem o outro porcelanato por cima aí vem até aqui o Robson já marcou ali onde vai cortar que é o lugar que vai encaixar o cooktop e aqui vem a outra pedra que vai juntar aqui e ele vai fazer esse corte aqui também vai marcar e vai cortar aí a emenda vai ficar aqui aí ele bota uma peça lá marca aí antes de tirar a primeira peça que ele marcou ele já encaixa a outra no lugar ali direitinho aí tira como vocês estão vendo e faz a marcação ali aí ele faz a marcação assim nos quadros onde tá aqui faz a outra marcação ali aí agora ele vai ver a medida aqui embaixo né amor? ele vê a medida aqui embaixo quanto que deu até o final e aí marca aqui olha aqui vê lá quanto que deu e aí bota aqui em cima e marca aqui aí essa parte aqui vai ser cortada mas isso se ficar a emenda assim no meio também, tá? se o seu posto na nato for grandão e não precisar cortar a emenda não for no meio você pode fazer o corte no meio igual a gente fez com a curva tá? essa frente aqui tá assim porque ele cortou reto essa parte aqui vem reta e agora vai vir aquele filete aqui em cima que é onde vai fazer aqui e dá a volta ali que é onde vai fazer a área molhada tá? então ele cortou esse aqui reto e não tem problema de tá assim com esse acabamento assim não aí essa parte aqui é o que ele cortou 45 graus ó essa parte aqui terminando a área molhada aí já vai vir a frente aqui ó vai ser cortado em 45 graus também vai encaixar aqui aí vai ficar certinho vai ficar só essa partezinha que a gente vai preencher com massa plástica os defeitos que tiver tá? e aqui o buraco da curva ficou assim ó ele fez o máximo pra deixar bem lisinho bem certinho mas tem umas partes que não tem jeito eu acabo picotando assim ó e aí a gente vai corrigir isso aqui tudo com a massa plástica aqui também ficou assim na hora dele furar o negócio escorregou e pegou aqui ó aí ficou assim mas a gente vai dar um acabamento como o porcelanato era de 84 centímetros e essa distância aqui é 60 ele teve que cortar a metade ali um pedaço tirou um pedaço e aí ele cortou e a parte que foi cortada a gente bota aqui pro canto que depois vai vir o outro aqui em cima e vai esconder tá? então essa partezinha picotada a gente deixou aqui e a parte que tinha acabamento direitinho do porcelanato ele fez o isso aqui que é o retificado não que fala? é o lado retificado é ah é o lado retificado aí ele fez o 45 graus ele aproveitou a parte boa pra fazer o 45 graus ficar na frente e nessa parte ele cortou direto mesmo teve uma parte que soltou uma lasquinha do porcelanato mas não tem problema porque vai ficar escondido debaixo do do cooktop mas se você for fazer um corte que vai ficar amostra você vai cortando devagarzinho jogando água que o corte sai certinho tá? tem algumas partes aí que vocês vão ver que a gente foi jogando água e foi cortando aí sai bem certinho sem tirar essas pontinhas do porcelanato e aí essa peça que ele tá cortando é a peça onde vai vir na frente da bancada que é o front ele cortou assim o filete no tamanho que a gente ia usar e depois fez o corte 45 graus pra encaixar naquela peça que vem em cima da bancada aqui a gente vai colar a parte da frente da aqui a parte de cima da bancada e agora a gente vai colar essa parte aqui da frente é essa parte aqui ó o Robson cortou mais de 45 graus 45 não bateu aí teve que aprofundar mais um pouco e ficou bem assim quase 45 e aqui também tá teve umas partes que ficou assim não teve jeito mas aqui a gente vai tampar com a massa plástica aí agora ele vai botar aqui assim vai juntar ali vai botar a fita crepe depois vem a cola vai botar a fita pra ficar no lugar mas aqui ele tá botando a fita não tá no esquadro ainda não só depois que vai botar cola na hora de botar cola que ele vai botando no esquadro direitinho e cola a gente fez isso em todas as peças a gente foi vendo lá na bancada as peças que precisavam e foi montando assim depois ele só foi botando a argamassa lá em cima da bancada e encaixando as peças você pode fazer assim ou você pode botar as peças já diretamente lá na bancada já ir colando lá a gente preferiu fazer assim essa massa plástica ela seca muito rápido então você prepara ela aos pouquinhos você pega um pouquinho da massa bota o catalisador mistura lá usa um pouquinho se precisar de mais você prepara de novo mas se você preparar em grande quantidade de uma vez só ela seca e você vai perder tem que ir preparando aos pouquinhos aqui agora ele usa um pedaço do próprio porcelanato pra botar no esquadro ele usa essa quina aqui e essa parte pra botar e ele ficar certinho aqui no esquadro aqui ó deixa eu mostrar pra vocês a parte aqui já tá colada ele botou a fita também e deixou secar aqui já tá com a cola já tá seco gente primeiro a gente vai colar a cuba na peça ali ó a cuba tá aqui mas ela não tá não tá presa ainda não tá tá solta aí o Robson passou aqui uma fita crepe pra proteger e a massa não descer pra cá a gente vai usar a massa plástica pra colar e botamos aqui no lugar só pra ficar fácil pra colar então primeiro a gente vai colar essa peça aqui nela e depois vai tirar aqui a peça toda inteira eu vou mostrar pra vocês pra quando ele botar a massa aqui a argamassa pra fixar isso aqui não vazar entendeu então primeiro a gente vai colar essa peça aqui ó e aí e aí já colou ali ele tirou a fita que tava ali pra não grudar tem que tirar a fita assim que terminar de ir colar tá ele passou mais um pouquinho aqui por dentro e tirou a fita a fita crepe senão a fita vai secar ali junto com a massa aí agora a gente vai esperar secar depois ele vai tirar esse excesso aqui ó depois que tiver seco a gente vai passar a massa plástica aqui tudo também nessa borda aqui pra ficar branquinha e a cuba já colou o Robson tirou aí e ela saiu fixa aqui ó presa agora ele vai passar a massa aqui e assentar o piso aqui o Robson deu uma reforçada na parte de baixo tampou todas as brechinhas com a massa plástica eu perdi a primeira parte desse vídeo mas ele só passou a argamassa ali em cima da bancada e encaixou o porcelanato ele não passou na cuba tá foi só onde pegar a pedra do porcelanato e depois ele vai botando o nível ali pra ver se tá direitinho e vai botando no nível certinho porque quando vem a outra peça se não dá diferença na hora da emenda aqui ele botou essa primeira pedra e a outra pedra vai vir sobre ela aqui então esse espaço aqui tem que ser todo preenchido aí ele fez uma massa primeiro ele passou um pouquinho de argamassa embaixo aí agora ele fez uma massa de contrapiso a farofa de contrapiso e depois ele vai botar argamassa debaixo da outra pedra que vai vir aqui e vai encaixar aqui em cima pode preencher todinho de argamassa só que é gastar muito aí ele preferiu botar essa massinha de contrapiso que é pra preencher todo esse espaço aqui aí ele botou quase no nível aqui da pedra deixou só um espaçozinho que é pra completar com argamassa e aí a medida dessa massa que ele fez aqui é duas quantidades de areia pra uma de cimento é dois por um pronto gente ele já botou aqui todo ó feito um contrapiso em cima de toda a bancada e eu vou aproveitar pra convidar vocês pra me seguir lá no instagram vou deixar passando aqui na tela na descrição do vídeo vou postar bastante fotinha por lá da bancada mostrar com mais detalhe por lá e me segue também na minha página do facebook o link vai estar aqui na descrição do vídeo aqui era a parte da bancada vinha até aqui assim aí daqui pra cima é massa pra colar a pedra e aqui é a pedra aí quando você for cortar essa parte aqui da frente ó você tem que calcular isso aqui tudo tá você vê o tamanho que você tem do concreto bota mais um centímetro que vai ser o espaço da massa e mais um que no nosso caso é um que é o espaço disso aqui ó do porcelanato aí você calcula tudo vê quanto que vai daqui pra você fazer essa partezinha aqui da frente e aí você bota um umzinha a mais ó que é pra fazer o 45 graus então termina aqui e aqui pra cima tem mais um centímetro e aqui vai vir um inteiro vai vir uma peça inteira que vai pegar aqui e aqui que eu já vou mostrar pra vocês aí vem aqui aqui a gente preferiu fazer reto assim vai pegar direto a pedra daqui de cima você pode cortar assim ó só que a gente preferiu vir reto e vai encaixar aqui aí essa parte aqui ele cortou menor que a outra vai encaixar aqui e aqui tem um 45 graus e aqui também e 45 encaixou assim que é a peça lateral aqui ó aí essa aqui continuou a gente fez isso aqui com 4 centímetros tá aí aqui vai vir a peça que vai pegar aqui e daqui pra baixo a gente vai botar a outra aí ó ele fez essa peça aqui que é a parte que vem na frente bota aí amor ó aí vai encaixar ali aqui assim aqui a emenda que é pra fazer a área molhada tá aí ele botou essa parte aqui com a frente assim igualzinho lá aí aqui ele vai diminuir um pouco porque esse aqui ficou pra emenda bater com essa e o nosso porcelanato a gente poderia ter começado daqui ó começado a botar ela aqui pra não ter esse pedaço de emenda aqui só que se não tivesse essa emenda aqui ia ter bem no meio da cuba e eu não queria eu queria o espaço da cuba assim livre a gente preferia fazer buraco da cuba e aí o que sobrasse a gente fazia a emenda aqui tá se você quiser botar o porcelanato direto aqui se você usar o de 1,20 de 1,20 ele vai direto vai pegar assim o espaço assim se você deixar esse mesmo espaço que o meu aqui vai pegar direto e vai até lá tá a gente tá usando o de 80 porque a gente não conseguiu de 1,20 aí ele passa a argamassa só nessa parte da frente onde vai ficar em contato ali com a bancada onde vai pegar em cima do porcelanato não passa a gente vai fazer o acabamento ali com a massa plástica e essa parte aí a gente botou com 12,5 cm esse é o tamanho que eu quis você pode botar do tamanho que você quiser e aí na área molhada ficou com 13,5 cm de altura isso aí e na área seca com 12,5 cm que é pra terminar na mesma altura que eles tem a diferença de 1 cm a gente vai passar a massa plástica aqui e eu botei fita crepe assim ó em todas as partes então eu botei aqui aqui aí vai passar a massa nessas pastas assim pra a massa branca vai passar depois vai tirar o excesso e lixar aí eu botei em todas as partes assim pra evitar de sujar aqui e não ter que lixar arranhando a peça tá tem que ter muita fita crepe muita paciência ó lá botei em todas as partes e aí agora vem a parte de passar a massa plástica meu marido foi passando ali nos cantinhos com o dedo mesmo e em outras partes ele foi passando com a espátula e depois quando ele começa a secar essa massa plástica começa a secar você vem com alguma coisa tipo a gente usou o estilete pra ir cortando o excesso dela se deixar endurecer muito fica muito ruim pra cortar então quando você vê que ela já tá secando ficando uma borracha aí você vem corta o excesso e depois faz acabamento igual vou mostrar ali na frente e tanto na hora de cortar o excesso quanto na hora de lixar você tem que fazer com muito cuidado pra não arranhar o porcelanato senão fica mostrando e fica feio e gente eu vou ser bem sincero pra vocês se você quer ter uma bancada dessa você se prepara porque dá muito trabalho valeu muito a pena o resultado mas dá muito trabalho pra fazer a massa secou a gente vê que o estilete tirou o excesso depois que eu tiro o excesso eu venho com essa lixa aqui essa aqui é 220 aí eu venho assim lixando aqui assim então você faz assim pra não pegar a lixa aqui nem aqui tá? pegar só aqui no meio depois que eu lixar bem com essa lixa aqui essa 220 ela vai ficar assim desse jeito que tá aqui aí depois eu passo essa aqui a 400 a lixa d'água 400 eu vou passando até ficar assim redondinha você pode usar uma lixa mais fina se você preferir mas eu achei melhor tirar todo o excesso deixar ela redondinha com essa aqui a 220 e depois polir com a 400 gente pra tirar essas partes assim de resíduos da massa plástica que sujou o porcelanato eu tô usando aqui uma estopa você usa o que você tiver aí e álcool tá? aí você vai passando álcool vai esfregando assim ó oi gente eu vim mostrar aqui pra vocês o resultado da bancada mas falta algumas coisinhas pra gente retocar mas eu resolvi vir mostrar pra vocês logo porque senão vai demorar tá? então aqui como vocês estão vendo aquela emenda ali ó falta retocar passar mais massa e dar um acabamentozinho melhor tá bom? aqui também falta retocar aqui aqui acabou dando uma diferença porque essa parte aqui não bateu com essa e deu essa diferençazinha aqui mas essas partezinhas aqui eu vou retocar tudo aqui também passar massa e lixar tudo de novo pra ficar com o acabamento certinho igual tá lá na frente que eu vou mostrar pra vocês tá? essa torneira tá aqui mas eu vou tirar ela eu vou levar na loja pra trocar porque ela cai pouquinha água é muito ruim tem que ter muita paciência pra usar ela aqui ó como vocês estão vendo o acabamento ali ficou certinho então aqui ó a parte da área molhada como que ficou lixei ali bastante essa parte aqui gente eu não lixei tá? a gente passa massa eu vou fazendo o acabamento na mão mesmo porque se lixar acaba arranhando aqui o porcelanato e eu não tenho aquela lixadeira aquela coisa que vai lixando e pulindo então tô tentando fazer o acabamento na mão depois eu vou mostrando pra vocês eu vou atualizando mostrando como que a gente fez isso aqui o acabamento pra esconder mais essas emendas tá bom? aqui vai ficar um escorredor então mesmo que fique mostrando um pouco não vai me incomodar tanto ó aqui ficou assim eu gostei bastante gente do resultado eu amei e eu quero deixar bem claro pra vocês que meu marido não é um profissional nessa área tá? é a primeira vez que ele faz uma bancada dessa eu que pesquisei passei as informações pra ele ele meteu a cara e fez e eu amei demais o resultado e aqui tem mais uma emenda falta preencher que vocês estão vendo tá um pouco em fundo ainda ó então essas partes que tá mostrando mais assim é onde tem que passar mais massa e aqui gente essa pedra que colou e levantou essa ponta que a gente não viu então ela saiu do nível e a gente só viu depois que ela já tava colada já tava seca então tem que prestar bem atenção nisso então por causa de uma pontinha que levantou aqui mostrou deu essa diferença toda aqui ó aqui tem outra emenda falta aqui ó tá vendo tirar um pouco do excesso da massa aqui também falta tirar um pouco do excesso da massa aí mostra menos ali tá mostrando bastante por causa desse defeito que infelizmente a gente não viu e a pedra colou fora de nível aqui tem outra emenda aqui tem outra como vocês estão vendo ali ficou perfeitinha a emenda quase não dá pra ver e essa parte aqui já dá pra ver porque falta preencher um pouquinho mais da massa e fazer um acabamento melhor igual foi feito ali e aqui gente olha como que ficou a quina bem certinha e é isso que eu vou fazer naquela outra parte da cuba lá que falta retocar e lixar pra ficar certinho assim tá lixei tudo na mão gente fui usando a lixa na mão com muita paciência e fui ficando assim gostei demais e depende muito do ângulo que você olhar também depende dessa forma que você não vê quase não vê emenda nenhuma e muita gente me perguntou sobre a questão se vale a pena se sai mais em conta fazer assim ou encomendar uma bancada pronta gente eu fiz pela questão da cor eu queria branquinha assim e no mármore e granito eu não ia ter essa opção então foi por isso eu nem procurei saber eu nem fiz o cálculo de quanto ia ficar uma bancada aqui porque eu não queria de granito nem mármore tá eu queria assim branquinho e tem o quartzo branco a bancada pronta só que ia sair muito caro mesmo então a gente preferiu fazer assim por essa questão de eu querer assim nessa cor tá bom? e fala aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou responder em um vídeo só falando sobre a bancada eu vou calcular tudo que eu gastei aqui vou responder nesse vídeo também vai sair logo em seguida tá gente? não vai demorar então qualquer dúvida que você tiver fala aqui nos comentários que eu vou responder nesse vídeo tá bom? um beijo tchau tchau até o próximo vídeo tchau